Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu vou falar com você que por que Índia é tão sujo. Você já ouviu falar sobre isso, mas antes de começar esse assunto, eu quero dizer que Índia é famoso para Bollywood, comida também, então rua de comida, se você vai na Índia, você tem que aprovar, como que é rua de comida, então é muito gostoso, que você vai gostar. Então, Índia é famoso para yoga também, mas algumas vezes trenzeiros pensam antes de chegar na Índia, que na Índia é muito sujo, então nós não temos que visitar. Então sobre esse assunto eu vou falar com você verdade, tudo verdade eu vou explicar, então por que é, então quais são os motivos, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, deixa like, inscrever no canal, se você está novo no meu canal, primeiro inscrever por favor, então ativa a notificação, muito pessoal não, ativa a notificação, que quando eu colocar novo vídeo, então vai chegar primeiro em você, então você vai saber mais sobre Índia em português, tá bom? Então se você já visitou na Índia, você vai ver uma coisa, que casa é muito linda, então que é muito limpo também, Então o garoto, a chamar, a família sempre vai deixar casa muito limpo, que qualquer pessoa entra, então vai ver que nossa, que limpo casa, que tirar sapatos fora da porta, então entra na casa, mas quando você vai ver mesmo a rua, então você vai ver que está mais lixo. Mesmo é, você vai observar quando você vai na Índia, que casas são lindas, mas rua não é tão linda, por que? Porque na Índia, a pessoa pensa que, ah, eu vou deixar minha casa limpa, pega, tudo vai limpar, pega o lixo, joga na rua, entendeu? Então, isso que elas tem que mudar a mentalidade, que olha, é nossa Índia, tem que pensar assim, que é nossa Índia, Então nós temos que deixar lixo na rua, que quando a pessoa vê, ah, nossa, que é tanto lixo na rua, então casa também está, tem lixo, mas na casa não tem lixo, casa é limpo, acredita, se você visitar, então visita qualquer cinco famílias na Índia, na casa, você vai ver, nossa, se isso me falou a verdade. Então, outra coisa, que não é só casa, então alguns lugares turísticos também, como que eu estou agora no Himachal. Himachal é um estado que é mais famoso para turístico, muita pessoa vem aqui na montanha para ver as coisas bonitas, Então, muitas coisas estão nessa cidade. Então, se você observou, eu fiz um vlog, então mostrei a você a verdade, que olha. Olha, eu estou mostrando a você um lugar bonitinho, mas como que sempre falo a verdade, essa vez também vou dizer a verdade a você. Quando a pessoa chega, então o que a pessoa faz? Deixa lixo assim, come, você pode ver, muito lixo, mas nesse lado é mais lindo. Mas, isso é verdade, que como que eu sempre falo, então você tem que deixar um like no YouTube. Que a pessoa deixando lixo também na montanha. Então, isso que a pessoa trata a mesma coisa, que quando ela está em uma cidade que não é famoso para turismo também, deixa lixo na rua, então faz a mesma coisa que quando é uma cidade, famoso para turismo, então deixa lixo lá também. Mas, eu quero que você não pode limpar a cidade que não é famoso para turismo. Por favor, quando você vem num lugar que é famoso para turismo, que deixa limpo. Porque, imagina de Índia, chega assim, eles são muito susos, que deixam lugares muito susos. Então, isso é mentalidade de cada pessoa, mas agora o governo, o que está fazendo nesse tipo de coisa, eu vou explicar nesse vídeo, que quando alguém deixa lixo na rua, o que o governo vai fazer? Então, qual é para lá, para o futuro, tá? Mas, uma coisa, outro ponto que você vai ver, pode ser na internet, que rio é muito suso. Rio de Ganga, então, se você vai visitar Varna Si, então, lá é, rio é muito suso. Por quê? Olha, eu fiz um vídeo, que já foi, acho que, um ano, que indiano deixa corpo num rio. Então, isso não é verdade, que indiano, depois de morrer, deixa corpo num rio. Não, se eu conseguir esse vídeo, eu deixo o link abaixo, você pode ver depois, mas veja esse vídeo até o fim. Porque é muito interessante coisa, eu vou dizer. Não é deixar corpo num rio, depois de morrer. O que eles vão fazer? Primeiro, eles vão queimar o corpo, depois, o coisa que, como não sei como fala, dust, quando pega, então, deixa no rio. Que, a pessoa pensa que, assim, que essa coisa é cegarada, que deixa no rio, temos que deixar no rio. Não temos que deixar num, qualquer lugar, depois de queimar o corpo. O que é cegarada? O que é cegarada? O que é cegarada? Queimar o corpo? Então, depois, quem vai cegar o corpo é filho. Isso é também importante no rio. Se não tem filho, o primo, assim, mas quem vai queimar o corpo, por exemplo, de pai, mãe, ou na família, alguém, o filho dele. Somente filho, preferência é filho. Depois, se não tem filho, então, outra pessoa vai queimar o corpo, morte-corpo. Quando a pessoa morreu, outra pessoa de família vai fazer isso. Então, o que acontece? Depois, depois de queimar o pó, depois de queimar o pó, a pessoa leva, então, deixa no rio. Agora, você tem que saber por que o pó deixa no rio. Por que não no outro lugar? Por que nós escolhemos rio? Por que é cegarado com o lugar para nós? Então, você vai dizer que, ah, você está deixando o rio sujo, certo? Mas, amigos, tenta atender. Ninguém pode mudar a escultura. É um jeito que, quando a pessoa vai morrer, o filho vai queimar o corpo, leva o pó no rio, então, deixa no rio. Então, isso significa que o alma vai ficar tranquilo. Então, vai sair desse mundo, então, fica com Deus. O alma vai ficar com Deus. Atendam? Então, por causa disso também, então, o rio fica sujo. Então, mas vocês não sabiam as coisas. Você pensa, nossa, por que são tão lixos, tão coisas, flores no rio, então, quais são os motivos? Algumas vezes você vai ver roupas também no rio. Então, vai pensar, nossa, que alguém morreu, então, deixou no rio. Não é isso que ele morreu. Ele deixou o roupa de pessoa. Atendam? Então, isso é uma coisa de religião. Então, não quero falar mais sobre esse assunto. Mas, se você queria aprender sobre cultura indiana, Então, abaixo eu vou deixar o link, então, você pode aprender sobre cultura indiana. Então, é muita interessante coisa. Você vai saber sobre Índia, tá? Agora, ponto vem que o que o governo está fazendo. O governo está fazendo muitas coisas. O nosso ministro Modi. Então, o senhor Modi, o que ele está fazendo? Ele está fazendo que começou uma coisa, que é Swatibharat. Swatibharat é, Bharat é Índia. Nome, se você traduzir Índia, é, nome é Bharat, tá? Então, Swatibharat, que ele quer que tudo Índia fica limpo. Então, ele também começou, algumas vezes, ele limpou rua também. Que algumas notícias mostram que ele está limpando rua, escola, então, as coisas. Então, mesmo ele está pedindo para todo mundo, como que você deixa a casa sua limpa? Então, mesmo, deixa a rua também limpa. Atendam? Então, isso ele começou, então, o que ele começou? Que se alguém joga qualquer, o cigarro que fuma, depois de fumar, deixa na rua, então, joga lixo. Então, eles têm que pagar multa. Se a polícia viu que ele deixou na rua, então, pum, então, paga multa. Atendam? Então, eu acho isso muito interessante, que quando a pessoa começou isso, então, outra notícia eu vou dizer, que na Índia, se você não usa máscara, você tem que pagar grande multa também. Por causa do coronavírus, então, no Adeli, assim que se você não está usando, tem que pagar multa. Isso é outro ponto, mas vem na minha cabeça, eu vou dizer, porque eu estou falando com você sobre multa, que eles têm que pagar se você deixa lixo na rua. Então, mesma coisa se você não usa máscara. Então, por causa desse coronavírus, você tem que pagar grande valor para a polícia. Tá bom? Então, meus amigos, você é sempre bem-vindo na Índia. Você tem que experimentar. Aqui, a Índia é famoso para muitas coisas. Não é que você veja só uma parte, que é coisa, deixa na rua suzo. Então, isso é uma coisa pequena, mas mais devagar nós vamos melhorar. Mas tem lugares muito bonitos também. Quando você vai visitar lá, você vai ver que todos os lugares estão muito bonitos. Porque o governo falou que se você não deixa no lixo, então tem que pagar multa. Então, os lugares de turismo, você vai observar que alguns lugares estão muito lindos e bonitos também. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Então, com esse vídeo, eu queria dar informação, então, para mais informação sobre Índia. Então, inscrever canal agora. Então, no futuro, eu vou fazer mais legal vídeo para vocês, tá? Então, bem-vindo no Instagram. Eu estou perto de 10 mil seguidores no Instagram. Então, mostra seu suporte também no Instagram, tá bom? Eu vou deixar primeiro o link do Instagram baixo. Muito obrigado. Namastê.